A audiência pública de prestação de contas da Secretaria Estadual da Educação, agendada para a tarde de ontem, foi marcada por inúmeros entraves. Para começar, o secretário da pasta, que deveria estar presente, não compareceu à Assembleia Legislativa, bem como os deputados dos partidos coligados ao governo estadual. A presidente da Comissão de Educação e Cultura, Bete Sarrão, reforçou que a participação de Renato Nalini na Assembleia de Prestação de Contas é um dever constitucional. A situação deixou professores e representantes de entidades, incluindo o CPP, bastante indignados. Não só a ausência do secretário, eu também vi em uma outra reunião também da educação, do CONAI, que o governo alega que não há dinheiro para realizar a conferência de 2018, né? E foi marcada uma reunião para hoje também. Não tinha ninguém na reunião, sabe? Essa do secretário não aparecer é uma vergonha. Com tanto problema que a educação está tendo, tanto da parte da administração, como da parte dos direitos que estão tirados do professor, como a parte do salário, ninguém resolve, né? Não há dinheiro, não há dinheiro. Mas para outras coisas, excusas, há. Então, eu estou revoltada. A sala da Assembleia Legislativa estava lotada. Professores de categoria O foram reivindicar melhores condições de trabalho. Os professores PEB1 aprovados em concurso realizado em 2014 foram questionar porque ainda não foram chamados para trabalhar. Já os representantes de entidades, como o presidente do CPP, José Maria Cancelieiro, foram à audiência com o objetivo de continuar o trabalho em prol do aumento salarial dos professores. Hoje o professor está trabalhando direitinho, mas ele ainda está reclamando o salário dele. Tanto é que vocês estão vendo já o furor que está aqui. Nós esperamos algo positivo para o magistério. Nós temos que sempre ter a esperança, né? Essa situação só reforçou o balanço negativo dos primeiros seis meses da gestão de Renato Nalini na Secretaria Estadual da Educação. Olha, a política educacional da Secretaria é péssima. Nós estamos vivendo um momento difícil de cortes orçamentários, fechamento de salas, de turnos. Nós temos demissão de professores mediadores, professores coordenadores, vice-diretores. A situação dos professores categoria O ainda não foi resolvida. A Secretaria não está chamando os professores PEB 1 e PEB 2 também. Os professores readaptados foram massacrados agora por uma resolução, a resolução 18. Então, é uma política educacional desastrosa para os servidores da educação. Legenda por TIAGO ANDERSON Obrigado.